Boa noite a todos, era importante hoje vencermos aqui este jogo, face ao último resultado tivemos que foi negativo, hoje era importante, como eu disse, ter um resultado positivo aqui com o nosso rival, com o Gaziantep, é uma boa equipa, uma equipa com bons jogadores, uma equipa com vários internacionais dos seus países, com um jogador que eu conheço muito bem, Markovic, que jogou muito bem, porque foi eu que o fui buscar à Sérvia quando ele tinha 19 anos, para o Benfica, foi um jogador que foi vendido depois para o Liverpool por 40 milhões de euros, não percebo como é que ele nestes últimos anos perdeu-se completamente na sua carreira, porque ele tem uma qualidade para jogar a um nível alto, a minha equipa hoje, com a expulsão do jogador do Gaziantep ficou mais fácil ganhar o jogo, jogou meia hora praticamente com mais um jogador, soubemos jogar com mais um jogador, as modificações que eu fiz também empurrou a adressar o Gaziantep para a sua grande área, Rossi entrou muito bem no jogo, é uma peça fundamental para ter me dado o jogo, e houve alguns jogadores, como o primeiro jogo do Samet fez um jogo espetacular, mostrou toda a sua classe e a sua qualidade, Altai hoje também deu à equipa tempo para ganhar o jogo, teve muito bem Altai, e depois acabámos com o nosso goleador, o goleador do campeonato, o Valencia, com mais dois golos, aquilo que ele sabe fazer bem, que é fazer golos, não precisa de muitas oportunidades para fazer golo, é essa diferença para fazer golos. Obrigado. 五ilos, pela primeira hora omeno, mesmo o jogo笑u, eminim o jogo do que certifié ver, qualquer outro jogador é uma pessoa muito mais jogou e a vantagem e conhecemos a vantagem pela qual a gente já conheceu com a equipe de volta a torna de rossi, quando ele entrou muito bom e atuante o primeiro joguinho, ele foi uma performance e ele fez uma performance e ele mostra o seu class e qual a gente foi muito bom, ele foi muito muito ajudado, ele foi muito ajudado depois de jogar joguinho, ele foi um performance e ele conseguiu, ele foi De Enel Valencia, golcümüz, o da bu maçın en önemli oyuncularından biri oldu. Çünkü kendisi en iyi yaptığı şeyi yaptı bugün, gol attı. Onun gol atmak için çok fazla pozisyona girmesine gerek yok. Bu da onun farkı. Quando entrou no jogo, beneficiou da gente mais um jogador. Eu posicionei uma posição que normalmente ele não joga. O que me importava é que ele desse ritmo de jogo à equipa com a qualidade que ele tem de passe. As duas equipa nos últimos minutos já está melhor. Mas como eu disse, quem mexeu com o jogo foi o Rossi, não foi o Arda. Arda um jovem que vai, depois deste tempo de paragem de seis semanas, vai pouco e pouco recuperando a sua condição física. Espero que na quinta-feira ele jogue também mais tempo para o jogo da Copa da Turquia. Agora, Arda um jogador com umas características que nos vai ajudar imenso no futuro. Arda oyuna girdikten sonra, bir kişi fazla oynamamızın da katkısıyla iyi bir oyun sergiledi. Onun pas kalitesini sahaya sürmek istedik. O anlarda topu daha fazla tutabilmemiz, onun pas kalitesinden faydalanmak istedik. Ve bunun için onu normalde oynamadığı bir posisyonda oynattım. Onun pas kalitesi bizim için önemliydi ve bugün oyuna girdikten sonra takımın daha iyi olmasına çok yardımcı oldu. Ama özellikle bugün oyuna giren oyuncular arasında en etkilisi Rossi'di benim için. Arda da yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyi bir duruma getiriyor. Çünkü milli arada bir sakatlık yaşamıştı ve o sakatlıktan sonra fiziksel kondisyonunu yavaş yavaş istenilen seviyeye çekiyor. Perşembe günü daha fazla süre alacağını umuyorum. İleride onun karakteristik özelliklerinden çok faydalanacağız, çok yardımcı olacak bize. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.